Música Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oi, cadê a Helena? Oi Helena, a Helena tá sem sapato ali Gente, a gente veio no shopping Hoje, porque a gente vai fazer um experimento Aqui no shopping de Curitiba Tem um algodão doce Que ele é um formato bem diferente Põe aí, Max, põe aqui do lado Do lado do Gabriel, na cabeça do Julio Então E a gente tem uma máquina de algodão doce em casa E vocês já pensaram O que a gente pode fazer? Você pode fazer igual Será que a gente vai conseguir fazer igual? Vamos lá agora Tentar fazer Tentar fazer não A gente vai fazer agora ali no shopping O algodão doce E vai mostrar como é que faz É uma... Vou falar Acompanha pra você ver Acompanha aí, gente Mas deixa like Já se inscreve no canal Segue a gente nas nossas redes sociais E bora lá Você também vai ver o algodão doce Ó, ó, ó Animação Quem tá animado? Quem tá animado já sai comendo Parece duas mocinhas conversando Olha ali a máquina A máquina tá vazia Vamos lá Gente, olha só Tem vários formatos e sabores Dá pra escolher o sabor também, não? Olha, algodão doce com sabor Tem 18 modelos e formatos Vai, vamos começar Ah, olha lá Vamos Tem flor Toda rosa Tem esse colorido Qual que é mais? Qual que você quer fazer, Laura? Não, não vale Ó, aí tem o coração Com uma bolinha de... Opa, volta Coração com uma bolinha desse Nós vamos escolher dois Pra gente tentar reproduzir os dois Combinado? Isso é um coração ou um elefante? É um coração É um coração, né? É Só pegar um desse e uma flor Uma flor Vamos pegar uma flor E um coração assim? O que vocês acham? As suas flores, eu não sei E aí? Qual que vocês querem? É um algodão doce normal E aí? Qual que vocês vão escolher? Assim Primeiro a flor Então vamos lá Primeiro esse? Então vai Esse e esse coração assim Qual? Não, a Helena vai escolher Você escolheu a flor Helena, qual que você vai escolher? A flor também? É, então vai lá Então tá Vai, vamos ver Qual que você vai querer, Helena? Depois a gente adeus escolher Vamos lá É, tem o coração e tem o outro, né? Ah, mas se ela quiser o coração A gente pode tentar fazer Hã? O Gabriel A gente vai começar, hein? Vai começar Olha lá Lá em cima tem um negocinho Que é o segredo do negócio, né meninas? Vai, vai Vai começar Olha lá Vai começar Ligou a máquina do algodão doce Olha lá Tem que girar reto, ó Tá vendo? Gira reto Gira reto Gira, 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 gira reto Aí vai lá em cima Naquele de dois Olha lá, vamos ver Tá girando Ah, ele dá Dá um formatinho Aí gira E tudo reto, tá vendo? Nunca cor agora Presta atenção Vê lá, Gabriel Vê lá, retinho Retinho Porque eu fui na máquina Não vai rimou Agora ele Ah, agora vira, ó Esse é o segredo Ó, esse é o segredo Agora ele vai Põe lá naquela faquinha E vai fazer Deixa eu ver Vamos ver É pra aumentar, entendeu? Pra fazer esse coisinho Ah, põe, vai virando É Já formou a flor De volta da flor De volta da flor Ah, mas é muito fácil isso A gente consegue fazer Mal, mal Sai o redondo Em casa Você acha que a gente consegue? Você acha que a gente consegue, meninas? Olha que lindo Será que a gente vai conseguir fazer? Ou será que não? Eu acho que tem chance De a gente conseguir Pelo menos alguma coisa, não? Vai, vai, vai Olha lá, olha lá Quem vai pegar? Pega, pega Deixa o papai pegar Pra não amassar Vem apertar o meu lugar Vai Vai Olha que lindo Deixa eu ver Laura Vem aqui na claridade Meu Deus Olha isso, gente Meu Deus É lindo Você vai querer de flor também? É grande Ou você vai querer de coração? Ó, tem a flor e tem o coração Vamos fazer outra flor, né? A flor é o mais legal Pra gente pegar bem a técnica de fazer Vamos? Então bora, vai Vai começar A Helena escolheu pra fazer igual a da Laura, ó Ó, faz reto, ó Vocês tem que lembrar os Ó, tem que lembrar as técnicas, ó E o negócio não é apertar É só marcar um pouquinho, hein? Hã? Aí o rosa é só pra fazer o miolo É, falando tá bem fácil, né? Aí depois troca a cor, ó Quando vira assim, ele troca a cor Amarelo Amarelinha, tá? Amarelo E agora vai lá em cima Na faquinha Estão muito animadas E vai Vamos lá Ah, ele abre sozinho? Ah Olha, uma flor com uma flor Agora chegou a hora da verdade Vamos provar Um, dois, três e... É bom? É muito bom? É muito bom? Não, não gosto É blueberry, baunilha e morango, será? Posso provar? Não, hein? Ah, deixa eu provar agora Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... E agora o que a gente vai fazer? Fazer Gente, eu acho melhor a gente começar fazendo aquela parte que é assim Daí tem aqueles... Primeiro tem que fazer assim Mas a gente decidiu que não vai fazer aquele de meio Mas peraí, peraí Quem vai fazer primeiro? Você, a Laurinha ou a Helena? Eu Não, primeiro a sua mamãe Primeira a mamãe Pra você ver como é que ela faz Pra ver como é que ela faz Se der certo, né? Vai, primeiro então eu vou fazer o rosa Que é o miolo da flor, tá? Da açúcar Eu sei pra que serve, querendo É, filha, mas a nossa máquina é diferente da vez, eu acho É, mas a nossa máquina... Isso, já voou, o açúcar tá todo mundo já Ok, fácil Tá, ligo, né, só que... A gente tem essas coisas tendo, ó Tem essas coisas Vamos esperar começar a fazer o açúcar, tá? Ah, não vi Eu acho que eu vou tirar isso aqui pra tentar fazer Que aí eu consigo fazer aqui, ó Bem pertinho, né? Aham As minhas estão com medo, meninas? Elas estão assim, ó Vocês também vão fazer Eu vou fazer o meu Vocês vão fazer o de vocês Vamos ver como ela é profissional Como ela é profissional Estou hipnotizando vocês E cadê o nosso leitinho só aí? Ah, tá esquentando É porque tem que estar bem quente Eu esquentei um pouquinho antes, mas Ele tem que estar bem quente pra... Na verdade, o algodão doce é o quê? Eu não sei como é que faz, não Mas eu só sei que ele esquenta o açúcar Ih, tem que... É, vocês acharam que eu ia explicar Como é que não faz algodão Vocês podem fazer aqui, né? Ah, tem que dar pra fazer isso Assim, o algodão doce é... Vocês acharam que eu ia explicar? Não sei É só uma pegadinha, Luaninha Ih, ele vai sair do doce, não, gente? Não Gente, mas eu acho que nossa máquina é diferente, hein? Você joga pros lados, né? Ela joga pra cima, parece, né? Mãe, eu vou... Como é que você vai mudar de cor agora? Porque o nosso tá cheio de açúcar rosa aí Hã? Hã? Na verdade, eu não sei nem o que eu tô fazendo Ah, eu posso fazer tudo rosa, não? Você que sabe, a flor é sua, hein? Ó, tá ficando bonitinho até isso aí, hein? Só tá virando uma larva mesmo Hã? Um casulo Hã? É Pro miolinho Até que dá pra ser mais ou menos miolo Deixar uma flor gigantesca pelo visto Mãe, daí a gente agora tem que fazer amarelo Eu acho que eu devia ter posto um pouco menos de açúcar, né? Talvez, assim, né? Você posta uma colher? Plaflor Ah, mas eu tô tão bom Pra flor, acredito que deveria ter sido esse tanto Agora, pro miolo, talvez não Nossa senhora Tá doendo meu braço Ô, Max, põe a parte da duvidinha junto aí Do miolo, pra você dar igual Mãe, não pode Mãe Já tá bom Olha o brudolinho Tá melhor Vai, agora eu vou pôr outra cor Não precisa ficar assim mesmo hoje Júlio, eu falei que era seguro deixar que as crianças e você tá comendo Não, eu não tô comendo Agora eu vou fazer o amarelo Só testei o pontinho aqui Agora eu vou fazer o amarelo, tá? O amarelo vai ser a flor? Não, a parte da flor, né? É essa e pétala Tem mais duas camadas? Agora, depois eu vou pôr outra cor É incrível de novo Meu Deus, ele tá do tamanho do mundo Ai, ele já comeu todo o meu Gente, eu não sei Mas eu tô achando O que é isso? O que é isso? Tá ficando bonito, Nica? É Ah, tá bonitinho, Nica Nossa, gente Não tá dando certo Ah O que é isso? Tô tirando aqui Que tá acumulando Me dá, me dá Espera que agora eu entrei no looping aqui Literalmente, né? Ai, só sei que eu tô pisando na açúcar Olha Vamos olhar assim, ó Bem Só precisamos fazer os cortes Não, não, não Colher com a colher não, filha Usa o paletinho Olha a máquina Espera Espera Imagina a máquina Olha esse palito É o palito Imagina a máquina Fazendo Eu não tô Mas cadê a foto que vocês vão fazer, gente? Expectativa Realidade Não, não, não Deixa eu tirar foto da realidade Expectativa Realidade Deixa eu mostrar o ângulo assim Olha que bonito Bom, gente No fim, restou só isso Do meu E agora as meninas vão tentar Porque Vou desligar aqui As meninas vão tentar Porque é a vez delas agora, né? Porque elas deram risada no meu Vocês vão fazer juntas, então? Da mesma cor? Sim Eu vou fazer juntas, né? Sim Espera, espera Tem que parar de rodar Pra por, senão Mamãe, deixa ele ficar no meio, mamãe Vai, deixa eu pôr o açúcar pra vocês Deixa eu pôr Vocês querem açúcar Menos Menos do que você pôs Menos? Eu acho que sim Ficou gigantesco Ficou um Mega miolo Aí, ó Voltou pra tanto Não Agora, quer tentar tirar isso aqui? Pra fazer? Não sei Você que sabe Quer? Não Não, agora já não espirra mais Não, não, não Não Muito obrigada Está muito óbvio Dá aqui esse pauzinho Vira com o toque Ótimo E vai mesmo Vai Acho que ele já está fazendo, não? Não Não Assim não Está assim? Está assim? Começou? Isso Vai lá Vai girando Assim, ó Gira assim, ó Gira assim, ó Vou te dar a dica Não, primeiro você vai ser assim, ó Pega e agora gira assim, ó Vai, Lauren Vai, Lauren Vai girando Senão Pede o que é tão doce, né, mãe? É Eu vou ficar uma larva pior Talvez não Já arrumou aí, ó Põe pra frente Põe pra frente o pauzinho, Laura Não Põe pra cima Ih, a mamãe está parada Está ficando bonitinha, Laura Aqui, ó Mãe Vai, Nicky, vai, Nicky Ajuda, Nicky Vai, vai, vai Tem que ser rápido O que eu vou fazer agora, Laurinha? Agora deixa Nicky um pouquinho, Laurinha Vai, agora deixa a Helena Helena, me ajuda Tá ficando redondinha Vai, vai Tá ficando bonito Tá ficando melhor que o meu Essa é uma coxinha Não, parece um kiwi Parece um kiwi, isso Mas tá bonito É o miúdo da planta É Põe pra frente Põe pra frente, aqui, ó Como assim pra frente? Mas ele me deu as pernas Gira, gente Solta o pauzinho pra girar Ai, gente Tá bom Soltamos Deixa ela se fazer, mamãe Vai, tem que girar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tem que girar rápido Levanta pra não pegar no quente Isso, olha Vai, gira A mamãe fez o quadrado Não, tá bonito Tá bonito Tá melhor que o meu Tá bonitinha Vai, 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 né Tem que girar Ai, tá grudando lá, ó Tem que pegar a pontinha Pega ali com a pontinha Ai, eu não consigo Isso, agora que eu vou Gira, gira, gira Isso, vai Isso, gira, gira Isso Vai, gira, continua girando Vai, gira Vai girando, vai girando Acabou já o rosa Acabou, acabou o rosa Peraí, vamos arrumar Isso, pode fazer isso também Fale tudo, Lorena Como assim, eu não sabia disso Uai, como assim É artesanato isso aqui Não é artesanato Vai, agora qual o cor que vocês querem da pétala? Amarelo 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 Cuidado com a mão aí Não quer pão azul que faz mais? Amarelo mesmo? É, amarelo Amarelo? Ela é a máquina Só que tá fazendo no nada No algodão imaginário No algodão imaginário No algodão imaginário Não começou não Começou, começou Começou, começou Vai, vai, vai Começou, começou Eu não vou pegar nada Isso, pegou Isso O segredo é ir caçando Vai, vai Pega um pouquinho do algodão aqui Gira pra levar pra lá Vai, vai, vai Tem que pegar Pega, gira e leva pra lá Vai, vai, vai Vai, Laura Vai, Laura Gira, filha Senão você vai perder Tá girando, tá girando, mãe Você vai perder o algodão aqui, ó Tá girando Ah, agora você fez pegar lá no topo Não vai ficar tão igual Vai, vai, filha Tem que ir pro topo mesmo É, depois vai amassar, né? É Isso, ajuda Depois vai ter que pegar um outro palito pra fazer os cortezinhos Isso mesmo Inclina mais, inclina mais, inclina mais um pouco Inclina Faz a larga Vamos tentar fazer com isso aqui porque eu acho que o pauzinho cola Tá grudando? Vai, ó Tem que fundar bem Mas afunda lá atrás também, amor Fazer o formato lá atrás, sabe? Será que tinha que ser um pauzinho quente? Afunda com vontade Afunda com o dedo, com a mão Isso aí Alarga de doidinho Atenção do piniquinho, vai Mãe, você não tem a necessidade Ah, mostra pra ela, mostra pra ela lá, o nome é que é, filha Vai, mostra Aí, ó Vai Isso Tá melhor que o meu Qualquer coisa é melhor que o seu É, eu acho que tava meio difícil, que eu ia fazer uma só A gente conseguiu fazer só, mas tá difícil Tá ficando bonito, hein? Tá, tá, tá Tá ficando bonito Tá fazendo aquela coisa assim, ó Sim, continua só na pontinha Vai só na pontinha, galera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai fazendo, não faze aí, não faze aí Ah, depois do décimo, eu acho Não paga nada não Depois dá uma arrumadinha Ai, ele tá pegando o pauzinho Depois arruma Ai, não, não para Não para, amor Ai, parece que eu peguei isso Isso Parece que apengou o bicho Depois a gente arruma com a mão Não ficou Mas É que tá ficando o negócio na minha mão, gente É, não ficou tão grande Coloque ele, né, mas Mas, né Tava ficando bonito, eu tava começando a cair, mamãe. Tá ficando na minha mão, tá doendo. Peraí, deixa eu resolver isso. Não, acabou. Acabou? Ficou bonito. Ou então... Não, sério. Ó, ó, tá quente, cuidado. Ó, esse foi um quase, hein. Ah! Que é meu e da Helena, dá aqui. Cara, vai, sério. Dá aqui, é meu e da Helena. Se não fosse... Pera, deixa eu falar. Olha aqui minha mão. Deixa eu ver. Tem cinco dedos. Ficou ficando isso aqui no meu dedo, aqui, ó. Tem cinco dedos. Calma, deixa eu tentar pôr. Pera, pera, pera. Pera, pera. Eu queria pegar pra pôr um pouco aqui. Aí, a mão vai, o piniquinho resolve. Aí, pronto. Ai, tá grudando a minha mão, não deu. Nossa Senhora. Deu. Gente, vai. Ó, não, gostei, gostei. Vai, agora faz o antes e depois da das meninas. Esse é das meninas. Vai. Faz o antes e depois. Expectativa. Realidade. Cara, perto do meu. Perto do meu? Ó, tag Jéssica, hashtag Laurinha e Helena. Eu acho que a Laurinha e a Helena ganharam de goleada, hein, filha? Agora vamos pra melhor parte? Vai, prova, 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 prova. Mas esse daqui tá mais duro. Então vai, morde, morde, amiga. Pega com a mão, pega com a mão, amiga. Isso. Muito bom. E tá gostoso? Melhor ainda fazer em casa, né? Mas por hoje chega, né? Chega. Então é isso, pessoal? Então é isso. Ó. Eu achei que vocês foram aprovados, tá lindas? Ó, eu acho que com um pouco mais de treino e um paus indecente, a gente... É só o maior também. Doeu, não ficou. Então é isso. Um super beijo. Deixa eu botar um pouquinho pro vovô e pra vovó? Vamos lá levar um pouquinho pro vovô. Nossa. Nada. Levo aí. Olha isso, filho. Vai, super beijo. Até o próximo vídeo e tchau. Corre lá levar pro vovô e pra vovó. Tchau. Vovô suspira, você vê? Tchau. Valeu.